No dia de hoje vamos começar aqui os monumentos, Milan Saint-Rémy e Volta a Flandres. O meu ciclista vai estar novamente com as setas para baixo, ele só vai passar a ter setas para cima mais para frente na temporada e ainda não teve nenhuma. Por isso ainda não evoluiu praticamente nada. E nós queremos ganhar um dos monumentos, vamos fazer. Estes dois, a Milan Saint-Rémy é capaz de dar para o Ruben, não sei. E se não der para ele, temos o Gearmite de qualquer maneira. Em termos de webcam, é o quarto vídeo com webcam, mas eu ainda não sei se o tamanho disto está bom, se está muito grande, se está muito pequeno. Eu acho que está muito grande, que eu depois fui ver e realmente parecia muito grande. Depois vamos ajustando isto aos poucos. Parece que temos vários con-setup acima, incluindo o Gaviria. E aí, nem sei o que fazer. Se calhar vão meter o meu ciclista e o Azgrim na fuga, certo? E se que eles deixam o Azgrim ir. Então o meu ciclista e o McNaughty talvez é capaz de dar assim. O que é certo é que a webcam montada também não está para nada, estava agora a ver isso. Por isso, está boa assim. E o bom da nossa equipa é que nós temos, caso o ritmo seja alto na subida, temos o Ruben. Caso não seja, temos o Gaviria para o sprint. Ele é um grande favorito a ganhar. Na frente, o meu ciclista está todo morto, o McNaughty também. E o único que está connosco, Yuri Leitão. Não sei como é que ele aguentou. Éramos tipo 7, foi o único que aguentou a subida connosco. Ele passou a primeira parte da etapa toda a atacar, ele deve estar com um pico de forma. E eu basicamente não me importo dar a vitória ao Yuri. Eu vou trabalhar lá na frente, nem precisas trabalhar, Yuri. Se for para sexto a ganhar, nós estamos aqui para isso. O meu ciclista pode esquecer, nem vai conseguir acabar a Milan-Sanrento, de certeza. Já está sem energia nenhuma. Vamos começar os capos, estamos com 3 minutos na frente. Ora lá, Yuri aguenta. Ah, o Yuri mesmo na roda o dia todo não conseguiu aguentar, como assim? Estava a me puxar aos 70. Eu pensava que ele estava a recuperar a energia. Entretanto, o McNaughty vai ser apanhado já, agora mete o Xen. Ora lá, começou a subida, Gaviria está bem colocada e anda que andou a Azgrin. A Azgrin estava mesmo lá na frente e Kiatowski já está contém por isso, está a meter ritmo apenas. Eu vou meter o Gaviria a manter a posição se não o tag está a um monte de dinossia, assim. E o Ruben é o líder do ranking mundial, agora é como eu percebi disso. Como assim, Ruben? Estás mesmo nas vitaminas. Bora, 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 bora. Estamos bem colocados. A Chipressa é muito difícil e vai ser onde vai partir já a primeira parte do pelotão. Quem já teve de trabalhar e assim não aguenta isto. As energias já vão todas muito baixas. Aí o Ruben ficou aqui preso num ciclista. Está quase no final do grupo. Ora lá, Ruben, só volar. Eu queria atacar com o Azgrin, mas também não me parece poder. Sinceramente. E ficamos cortados, meu Deus. Ora lá, ora lá, Ruben, tu consegues. Fecha lá isto. Assim o Azgrin não vai tentar a sua sorte já. My God. Como é que já sou a sua 90 no pelotão? E o Tobias Allen de Onsen não conseguiu seguir o Ruben. O Ruben vai ter que fazer ponto sozinho. Bora, bora, se conseguir. Vamos. Viviani também ficou. E o Ruben consegue, consegue. Mas gastou muita energia assim à toa. Não podia ter acontecido isto. O Ruben subiu algumas posições. Está aqui ao pé da maior hora. E desmais mesmo assim, está tudo partido. O que é que está lá na frente? Está o caso para a Azgrin. Ataca lá aí. Depois está aqui o Ruben com a Guirma e o Gaviria caiu. Pouco. O único líder é o Gaviria. É o Ruben, então. E foi apanhado agora o Azgrin. Não deixe-se o ritmo baixar. Bora lá. O Azgrin vai-se manter ao chame para pelo menos manter-se lá na frente. Durante a subida. Ou no início da subida. Para não ter que gastar tanta vermelha. Ai, o Pouco está lá a dar energia errada. Meu Deus. Joga-se ter quase metade da vermelha sem querer. Também não é isso que vai fazer diferença. Bora lá. O que é que está a atacar? É Paulus. Ou está a meter ritmo? Nem sei. Azgrin segue ataques. O grupo está cada vez mais pequeno e o... Ah, o Azgrin não está com vermelha para isto. Pouco. E ataca com ele. Calma. Consegue ataques. Isto ainda vai inclinar mais um bocadinho. E o Ruben vai tentar... Ah, Pouco. Não acredito. Era esta a parte que inclinava. Mas o Ruben ainda vai tentar aqui no início da descida. Será que vai conseguir? O Ruben é um ciclista meio maluco. Ele gosta de inventar. Lá vai o Ruben. Nem toca nos travões. Vamos. Ui, Fouco. Estraguei. Estraguei, já. Agora o Ruben ganhando o sprint já é difícil. Azgrin começa a chegar até a frente. Bora, 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 Ruben. Agora não podemos sair aqui da frente. Mesmo se quiséssemos. Bora. Mas o Ruben está a fazer bem a descida. Não muito bem, mas também não muito mal. Ui, não. Já estamos a fazer mal. Esqueçam. O que é certo é que eles não ganham a roda. Agora, 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 agora. Ah, já ganharam. Faltam 2 quilômetros para o final. Mas o Ruben não para de puxar. O Ruben arrisca muito aqui. Vamos. E está tudo junto. Como é que o Azgrin perdeu muitas posições? Ele estava mesmo na frente. Eu meti para ele seguir ataques. Onde é que ele anda? 1.5 quilômetros para o final. Bora lá, Azgrin. Ah, já ouvi, mas ele também já não vai conseguir. Meu Deus. Azgrin. Balance ao sprint. Muito bem, Azgrin. E Ruben vai tentar aproveitar. Nem conseguiu sair. Contra Matz Pedersen. Lá vai o Ruben. Está com muita capacidade ainda. Ruben. 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 Não conseguiu. Vai ganhar Matz Pedersen. Mesmo assim, o nono legado a um português na Milan San Remo não é nada mau. Não havia muito a fazer. E o Ruben continua a ser o melhor do mundo. Isso é certo. Tal como a JTR Climb é a melhor equipa. Agora, a volta a Flander já é outra brincadeira. Já ninguém se mete comigo. Vamos ganhar isto. Então, por uma vez já fiz um bom resultado aqui com o Tobias Alan Johansson. Ele tem 67 de empoderado. Temos muitos com a seta para cima. Líderes vão ser Irma, Azgrin e Vermirsch. Mas temos uma grande equipa mesmo. Olha, o Bjerg só tem 63 de empoderado. O Bjerg ainda no ano passado na Flanders fez aquilo que fez. Como assim? Aqui o computador gosta de sempre fazer a volta à Flanders num ritmo baixo. Então vou ser eu a pegar na corrida logo. O Bjerg, José Ramos e Valscheid. Depois o Tobias e o Vermirsch já estão a proteger. Não queria meter-se tão cedo, mas o ritmo tem que ir mais alto. Temos aí que começar a estar mais bem colocados. Nestes ritmos... Estamos na parte de trás em meio caminho andado para ficarmos cortados. E como é óbvio, já aconteceu. Mas está aquilo lá à porta e isso... Eles fecham, de certeza. Qualquer coisa, temos o Azgrin lá na frente. Ora lá, acho que agora é o último setor antes do reabastecimento com o Valscheid. Ui, já está a começar a haver ataques. Mads Pedersen, Van Nart, Petiol. Ex-vencedor da corrida, Trentino também. Mas ainda não é a nossa altura. Até porque isto não é um setor de empoderado, é só uma subida. Ora lá, vai ser agora o momento do ataque do Valscheid. Ainda estão com vantagem os outros. E a Alpacindo não quer meter ritmo, como se tivesse alguém na frente. Ora lá, Valscheid ataca. Começa já aqui a subida. Ora, Valscheid, faz aponte. Desde que tenhamos lá alguém, estamos bem. E Valscheid já chegou. Bem jogado. Ui, se calhar já cometi um erro. O Valscheid estava a trabalhar tanto para tentarmos ganhar tempo ao pelotão. E está tudo morto já. O que é certo é que eu fiquei capaz de chegar. Ele já não está a trabalhar. Estamos a deixar os outros fazerem esse papel. E Alpacindo não mete o ritmo alto. O Van Der Poel deve estar no maldito. Mas com este ritmo o pelotão não vai longe. Vou tentar meter o Valscheid e o Azgrino a atacarem também. O Valscheid já está mesmo a ficar para trás. Lá na frente, ficou sem vermelha. O Valscheid já atacou. O problema é que o Coisa ainda não. O Azgrino, bora lá Azgrino. Tenta passar aí pelo Van Barle. Vai, 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 vai. O Van Der Poel está na tua roda, mas não vai tentar seguir. Ele está no bom dia, de certeza. Já é estranho não ser ele a atacar. Quanto mais... Não seguir os ataques. Ah, o Van Der Poel já está a tentar ir. Já aumentou esse grupo, pois já não chega a lado nenhum. Bora lá, Girmay. Não podes ficar aqui. É aqui o grupo do Van Der Poel ou não? Já, este é o grupo. Nós estamos aqui com ele. E com o Van Barle. Ah, e o Van Der Poel fez a ponte. Meu Deus. O Valscheid está a fazer aqui. Também não percebi. Quer dizer, ainda não fez a ponte. O Valscheid está aqui comigo. Bora, 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 bora. Não era suposto estar aqui, mas também serve. Mas o Van Der Poel vai fechar o espaço. Meu Deus, afinal está forte. Vai, está uma corrida extremamente imprevisível. O Trentino e o Pedra sempre conseguiram deixar o Van Der Poel para trás, porque está sozinho a levar os outros todos às costas. Por isso, o próprio Van Der Poel deve estar muito desgastado. E pá. Não sei se o Fogo ainda é apanhado. Um minuto e 16 faltam 38 quilómetros. Precisava de haver aqui muita gente para trabalhar aqui. Ainda. O problema é que o Al Pacino do Van Der Poel nunca trabalha. Bora lá, mais uma vez. Uma corrida muito inclinada. O Van Der Poel está a atacar aqui. Mas a minha equipa ainda está muito errada. Me apropria, bora. Bora, bora, bora. Só estamos a 50 segundos da frente. E o Van Der Poel já desceu o Pedra San. E o Trentino para trás. Quem diria? Ele sozinho está muito forte. O problema é que ele se calhar estava a pensar. Ele sabe que está muito forte, mas foi cedo demais, parece-me. Ele está a trabalhar sempre sozinho. Ele já deve estar muito desgastado. É um contra-relógio a quase 100 quilómetros. Ou mais de 100. Isto já está mesmo tudo a partir, meu Deus. A minha equipa já está a ficar muito desfeita. E o Guirma e o Rasgarinho já não estão assim com tanta capacidade. É certo é que estamos nos 20 melhores da volta a Flandres. Com dois ciclistas. Com três. Ainda está aqui o Tobias. É o que eu disse. O Tobias mesmo a trabalhar, ele é bom nisto. Podia muito bem ter sido o líder. Ah, isto está mesmo tudo a partir, meu Deus. E estamos um bocado mal colocados. O Rasgarinho está a seguir os ataques todos. Está muito forte, o homem. Bem, foi dizer que ele já estava a acabar e o Tobias ainda consegue proteger. Pô, o capta que está a ter a nossa equipa. Corrida. Vamos. Não caias, Guirma e trabalhas muito em cima, mas é a vida. E o Vanderpool vai atacar e nós também vamos. Agora está o Vanderpool, Vanarte e Mohorich. Este grupo já não vai ser apanhado, podem ter certeza. Isto é Masterclass. Masterclass, tudo nos tempos certos. Vamos ver se temos energia para o seguir. Será que temos? Será que temos? Não estamos com vermelha já. Ah, não estamos a conseguir. Não posso deixar o gel. Mas temos lá o Asgrindo, pelo menos. Temos que levar aqui a Bley. Bora, 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 bora. Ah, não conseguimos. Será? Já me estava a esquecer de Aradil. Mas eles vão parar, eles vão parar que ninguém está a colaborar. Parece-me. É que nós temos lá na frente um elemento que podia esforçar pelo Guirma. O Guirma provavelmente ia ganhar ali ao sprint ou ia lutar. Mas não sei. É que a energia dele também já está muito baixa. E o Vanderpool está até cá lá na frente. Tenta a deixar todos para trás. Bora, Guirma e não caias. Faz isto bem. Não fizeste muito bem, mas tenta, tenta, tenta. Bora. Dá tudo. Será que consegues? Ui, 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 ui. Bora, bora, bora. Dá a vermelho. Nós estamos na mesma data toda e acho que não vamos conseguir. Vamos ficar perto ou conseguimos? Conseguimos apanhar aqui o CNShal. Isto é o mesmo grupo. Isto é o mesmo grupo. Estamos no grupo da frente. Estamos no grupo da frente com duas unidades. Ora. Ah, não. Pogo. Gandhazar. Ai. Podemos perder isto assim. O que é certo é que temos lá o Asgreen. Ui, 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 ui. Não podemos deixar este ataque ir, hein? O Asgreen não tem muita explosividade comparado com estes. Ui, isto está a partir. Não acredito que o Vanderpool e o Vanarte vão embora. Não acredito. Isto não é o mesmo grupo como, meu Deus. Claro, não consigo fazer mais, sinceramente. O que é certo é que podemos terminar com dois ciclistas da nossa equipa no top 10. A voltar para o Flanders. E eles ainda só estão com 14 segundos. Nós estamos a recuperar o máximo de energia. Nós não somos candidatos a ganhar aqui. Podem ter a certeza. Aosso frente. E o Vanderpool deixou o Vanarte para trás. Vamos ver se é momentâneo ou se vai mesmo deixá-lo. E o Vanarte encostou. Eles estão a gastar muita energia. E aqui já está a haver ataques. Eu já sabia. Aqui há sempre ataques. Bora. O próprio Asgreen agora vai tentar ajudar a fechar. Vamos, vamos, vamos. Trentino e isso fecham ou não? 10 segundos. A Vitória ainda pode estar aqui atrás. Trentino continua a trabalhar. Vamos para a roda dele. Vamos a tentar aguentar. Mas não vai ser fácil. Será que eles na frente têm energia? Trentino está muito forte. Asgreen também ajuda. Ai, a nossa energia. Vai ser por tão pouco que isto. Morrige. Vai sprintar. Vai sprintar Asgreen. Eles estão parados. Será que eles têm capacidade ainda? Asgreen. Pode ir para a Vitória, não? Era a segunda vitória na volta a Planders. Mas vai ganhar. Valt Vanarte. Estava mesmo forte. Ele sabia disso. Pedra Santo segundo. Trentino terceiro. Aqueles três que atacaram. E o Vanderpool não estava mesmo na melhor forma. Grande vitória de Valt Vanarte. Estão muito a dizer. Nós demos o nosso máximo. Tivemos a dar. Também acho que o Giramai nem tinha capacidade. Mas pelo menos com o Giramai tínhamos alguém para seguir ataques. Tínhamos o Asgreen. Acabámos por ficar em último no grupo mesmo. Não tendo ajudado. Quer dizer, ajudámos muito no final. Se não fôssemos nós no final, o Pedra Santo nem o Trentino tinham ficado no pódio. E o Giramai não se sprintou. Como assim? O Giramai ficou para trás? Eu tenho sentido para ele seguir ataques. Não conseguimos dois top 10. Mas foi um dia com grandes clássicas. Ruben perdeu o primeiro lugar do ranking mundial. Não faz mal. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau!